Galera, eu tô aqui no Anime Clicker Fight e eu vim trazer pra vocês um novo código e o novo mundo, é isso mesmo, saiu um novo update e eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo Galera, eu acabei de entrar nesse jogo, né? Dei uma farmada bastante aqui, peguei uns ruins aqui, tá? É uma nova moeda E eu quero mostrar pra vocês o código, galera, que vem da atualização e também todos os códigos aí, aproveitar aqui e mostrar todos os códigos pra vocês, beleza? Vou pegar aqui uma recompensa, porque se você entrar no grupo, você vai receber uma recompensa aí, tá? Beleza? Vamos pegar aqui, peguemos, ó Então, beleza, galera, ganhou mais um herói, é isso mesmo, agora a gente tem dois heróis, tá? É o seguinte, ó, esse aqui eu ganhei de um humilde, ele mandou pra mim, é o Curirin, né? E ele tá com 40 bilhões aí de dano, né, galera? De força aí E o outro aqui é o mais fraquinho, né? Só que eu peguei aqui no grupo, é mais pra quem tá começando o jogo Eita, falando em humilde, ó, o cara mandou trade, vamos aceitar aqui, eita, o cara mandou um pet pra mim, galera, ó, aceitar Será que ia mandar pra mim de graça? Vamos ver Se ele mandar é bom, né, galera? Já vou ficar mais forte, ó, muita gente fica forte desse jeito Você entra aqui, a galera vai, manda trade pra você, você aceita Ah, o cara cancelou, esse não foi humilde, galera, não foi humilde Mas beleza, vamos esperar, quem sabe a galera não manda mais, ó E os mundos que eu já desbloqueei aí, galera, foi o Naruto, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui Naruto, o mundo demônio, é, o mundo peça e o Dragon, que é o Dragon Ball, tá? E a gente vai desbloquear o mundo do Titã, que é o último, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí Mas antes eu vou mostrar pra vocês o novo código, é isso mesmo? Vamos usar o novo código aqui, galera, que veio aí É muito fácil, galera, é o Titã, é isso mesmo Vamos ver o que é que a gente vai ganhar com esse novo código, beleza? Vamos usar Usei Então, resgatamos aí com sucesso O que foi que a gente ganhou? Ainda eu não sei Tá? Eu sei, ó, ah, carregou aqui, galera, então deve estar aqui, ó Vamos ver aqui, beleza, vamos descer aqui Ó, galera, já está aqui, ó, um, tá vendo, ó Tem outro aqui Aí tem outro aqui, ó, tá vendo, ó Então a gente ganhou aqui, um, dois, três Será que foi tudo com esse código aí? Ou não? Ou é porque a gente pegou do grupo também Beleza, a gente, vamos usar os outros códigos Vou passar todos os códigos pra vocês Só que antes, eu vou mostrar aqui O novo mundo, né? O O mundo do Demônico, eu desbloqueei, é isso aqui, ó Pra quem não conhece o jogo aí, galera O jogo vai estar aí na descrição, tá? Então clica, entra Porque o jogo é muito top, beleza? Então, ó Só você estar clicando, é muito fácil Nem mostrei pra vocês, né? Pra quem não conhece aí, ó Só você estar andando e clicando, ó Vocês vão estar ganhando a nova moeda, né, ó A moeda, no caso, ó E vai indo até chegar no final Chegou no final, você vai desbloquear o novo mundo Aí vocês vêm aqui, vão desbloqueando Aí eu vou passar aqui pro mundo Dragon, tá? Se vocês quiserem mais vídeo aqui desse jogo Eu posso estar trazendo pra vocês Deixa o like nesse vídeo Se inscreve Ativa o sininho Deixa o link do Roblox, tá? E eu vou passar aqui umas dicas pra vocês Que vocês podem estar fazendo fusão dos seus heróis, tá? É isso mesmo E tá comprando os pets, tá? Olha, tem o herói limitado Você pode comprar com Robux, tá? Tem muita coisa top ainda Que eu nem sei, galera É isso mesmo Então, a gente tá no último mundo Que a gente conseguiu desbloquear Olhando de lado Esse mundo aqui tá bloqueado Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer Vamos ligar o auto automático E a gente pode ligar o autoclique e tal Então ele vai farmando por nós, galera Tá vendo aí, ó? Eu tô muito forte por quê? Porque eu tenho um curirinho ali Que o cara mandou pra mim, né? Então isso tá ajudando bastante Tá, galera? É isso mesmo, ó Vamos lá Vamos parar aqui rapidinho Beleza, ó Mas ele tá... Pera aí Ele não tá ali clicando, galera Ó, eu botei no automático Tá? E eu não tô clicando Ah, se eu clicar Eu acho que eu quebro mais rápido, né? Eu quebro o chefão mais rápido Entendi, galera, ó Coloquei no automático Ele tá farmando Normal, ó Muito bom, velho Muito bom Enquanto isso A gente vai usar os códigos, né? Vamos aproveitar aí Que ele tá farmando sozinho Vamos pegar aqui O código Dragon, tá, galera? Que é do mundo do Dragon Ball Z Que a gente tá... Beleza? Ele tá... É... Tá funcionando ainda Então, beleza Vamos usar aqui Mundo código Dragon E vamos resgatar Resgatando aqui Resgatemos Então, a gente ganhou mais boost aí Ah, vamos usar os boost, né, galera? Vamos usar Então, a gente ganhou um desse aqui, ó Vamos resgatar isso aqui Usemos Vamos usar esse aqui também E vamos usar esse aqui também Isso aqui é... Ih, não é pra não ter usado isso aqui não, galera Isso aqui é... Pra quando eu for comprar pet, né? Mas eu já usei E onde aparece? Aqui embaixo Aparece aqui as opções pra vocês, tá? Então, a gente tá ganhando o dobro de moeda Tô com 24 milhões aqui de moeda já, ó É... O dobro de moeda, eu acho, né? Tá aqui, ó E aqui, eu acho que é mais damage, né? Mais dano E aqui é o trevo da sorte Beleza, galera? Ó, primeira vez que eu tô jogando, galera Eu dei uma farmada hoje Desbloqueei alguns mundos Vou desbloquear esse novo mundo pra vocês verem Pra nós entrar no mundo do titã, né? Então, vamos aproveitar Ganhar mais boost de graça E usar os outros códigos, né, galera? Vai ser... Vai ser... Esse vídeo vai ser o quê? Noob sem code Versus noob com code, tá? É a diferença Mais ou menos isso Então, vamos usar outro código aqui E outro código é esse aqui, galera 5k likes, beleza? É só você estar usando aqui Vamos lá Beleza Ah, vem um pet, né, galera? Ó, vem um pet aí Um personagem do mundo do Naruto Eu acho, né? Vamos ver aqui Beleza Esse aqui dá 1k de dano, né? Mas olha a diferença Bilhões Pra... Pra... Pra 1k Ou 616 de força, né? A diferença é grande E outra coisa, galera O bom desse jogo É que você pode comprar fruta, né? Pelo que eu entendi aqui Então, galera Esse jogo é muito bom É muito top E vamos aproveitar, né? Vamos usar o outro código aqui Rapidão, ó Vamos resgatar esse outro código Tô usando todos os códigos, hein? Então, update 2, né, galera? Esse código aqui já tinha um pouquinho Mais antigo Mas tá funcionando, tá? Então vamos resgatar aqui Resgatemos Bora lá E... Foi, resgatemos, né? Então, vem pra cá, ó Que aparece aqui Eita, já zerei? Tô louco, galera Já zerei Pera aí Parou o automático Já zerei Beleza Nossa Armei o quê aqui? Ah, é o damage, né? 5 bilhões de damage Ó, então Não, era pra estar desbloqueado Não cheguei no final Ó, chega o fim para desbloquear Mas eu cheguei Não cheguei, galera? Puxa Eu cheguei Porque parou ali Beleza Vamos chegar de novo então, né? Mas aproveitar E usando os códigos aqui Vamos ver o que é que a gente ganhou Galera, ó Esse aqui Explosível Dragon Eggs Ó, o Jiren Né? O Madibu Vegetta É... Madibu, né? Que ele pega a transformação Do Madibu Que ele fica do mal, né? Mas beleza Vamos descer aqui E vamos ver o que é que a gente ganhou Ó, mais boost de ataque Mais dano aí Por 15 minutos Vamos usar também, galera Vamos usar, beleza? Beleza, ó Estamos chegando aqui no objetivo 4 E vamos Vamos partir para cima Vamos ver, galera Se... Como é que diz? Se tem tempo ou não, né? Vamos ver se a gente vai chegar no último Objetivo Que é o 10 aqui Desse mundo Para a gente desbloquear o mundo do Titã aí Beleza? Vamos aproveitar aqui E girar a roleta Vai que nós pegue aqui, galera Essa espadona, beleza? Essa espadona aqui, ó Knight Muito bom Tem o pet aqui também E tem 200 milhões de moeda Tem boost, galera Só coisa boa, velho Só coisa boa Vamos girar aqui, ó Próximo giro em 4 horas e meia Mais ou menos, né? Vamos lá Vamos lá E peguei um boost, galera E para girar mais uma vez Eu posso estar gastando Robux, né? E para girar 10 Eu posso gastar 400 Robux Aqui eu acho que é bom, galera Beleza Giremos aí Então a gente tem mais boost aí Eu queria ter pegado lá O 200 milhões de wins De moeda Ah, costumei falar wins, galera E já era Vamos lá Vamos desbloquecer aqui rapidão, ó Estou clicando, galera Nossa, é bem mais rápido, ó Olha isso Está vendo aí, galera? Eu clicando aí Com o autoclique É bem mais rápido mesmo Tem um botão F aqui Que você consegue É... Tipo, andar um pouquinho mais rápido Dar um punho para frente, né? Tem muita coisa top ainda Que eu quero aprender nesse jogo, tá? Eu vim mais aqui Para estar mostrando para vocês Os códigos, tá? E mostrando o novo mundo Que eu vou mostrar para vocês já, já Beleza? Vamos coisar aqui o One Piece O código, galera, ó One Piece Ah, galera É o tempo, ó Tem um tempo para você chegar no final Está vendo, ó? Tem um tempo aí, ó Então a gente começou de novo Então você tem que ser rápido para chegar Antes que acabe o tempo, entendeu? Então você tem que ser rapidão Mas calma que a gente vai desbloquear, beleza? Vamos usar os códigos rapidinho aqui E o outro código é o One Piece, né? Deve ser isso aqui, ó Vamos ver o que é que a gente vai ganhar Tudo válido, galera Todos os códigos válidos, né? Vamos usar o outro código rapidão também Para a gente desbloquear logo esse mundo aqui Do Dragon Ball Beleza E a gente ganhar aí bilhões e bilhões aí De moedas, né? E o outro código, galera, é esse, ó Pode estar resgatando aí, beleza? Ó, Mask Vamos lá Vamos ver o que é que a gente vai ganhar, ó Resgatei Resgatado com sucesso Nós ganhou Usou dois códigos, né? Mais dois códigos agora Vamos vir aqui, ó Eita Olha, cinco boosts de mais damage, né? Acho que é isso Ah, não De money, galera Estou falando errado Demage É essa da espada Tem uma da espada, né? É o da espada aqui, ó Que mostra aqui, ó Esse aqui eu acho, ó Esse aqui é mais damage Então a gente pode ganhar 1.5 a mais money boost Vamos usar, então Já tem um monte aqui mesmo, ó É, os códigos estão dando mais O dobro de boost, né? De money, né? A gente pode ganhar o dobro aí Vamos usar agora, galera O último código, né? Eu já postei pra vocês primeiro O novo código E agora a gente vai usar O último código aqui Então, galera Tá aqui, ó Vocês podem estar usando aí Vou deixar um pouquinho pra vocês Verem aí Pra vocês pegarem Beleza? Copiar aí rapidão, galera Então, vamos resgatar, beleza? Resgatemos E aí, vamos ver O que é que a gente ganhou mais Foi mais o dobro de E um wins aí de moeda, né? 4, ó Tá vendo? Amentou aqui, ó Mais um Aqui você ganha 1.5 e meio E quando é aqui Você ganha 2.0 de money, né? Money boost Que por 15 minutos E a gente, galera Tem aqui 37 minutos, né? Ó, muito bom 37 minutos O outro 22 E o outro 7 Que é o trevo da sorte aí Pra gente comprar pet, tá? Então, ó O tempo acabou aqui Vou fazer o seguinte, galera Peraí, vou tirar o automático Tirei Vamos ver quanto que custa os pets Ó, tem 82 milhões 82 milhões Nossa, galera É muito caro isso aqui, velho Olha isso Era, galera Muito caro Agora não é mais Por quê? Olha isso aqui, galera A gente farmou rapidinho E eu ganhei muitos pets de humildes Sim, galera Olha isso Esses pets aqui, galera Eu ganhei É... Da maioria da galera aí Viu? Assim, eu bem fraquinho, né? Mas eu tô um fraquinho Noob aí Com um Sharingan Já pró, galera Olha isso Peguei aqui uma Katana Esqueci o nome da espada Né? Muito poderosa É... De graça Ajuda muito, né? Tem muitas espadas Mais fortes Beleza? Mas essa aqui já... De graça Que eu farmei rapidinho Tá? Eu dei um pause E farmei rapidão E... É... Galera O tempo Dos pets É o seguinte Ó Vou mostrar pra vocês rapidinho Aqui Colocar no automático Tá? Ó Coloquei no automático E vamos clicar pra ir mais rápido Ó É... Cada pet Quando você pega um pet Bem forte O que acontece? Ele... Ele tem um tempo E demige o pet Tá? Se você não derrotar ele Nesse tempo Você volta pro começo Entendeu? Eu vou tentar mostrar pra vocês rapidinho Aqui Vamos lá pra frente Ó Apareceu Tá vendo esse tempo aqui, ó Deixa eu parar de coisa aqui, ó Ó Esse tempo aqui, ó É o tempo De 20 segundos Onde vocês tem que Tá derrotando os pets Antes Desses 20 segundos Acabar Entendeu? Beleza É mais ou menos isso Vamos vir aqui de novo Pra área de início Vamos vir aqui Agora a gente vai comprar pet Vou fazer o seguinte, ó Eu vou comprar Um pouco desses pets Pra fazer mais uma transformação Tá? Vamos abrir aqui Beleza Vamos tentar pegar um braba Eu já peguei, galera Ó Peguei curirinho O raro, né? Muito bom Pra gente craftar A gente pode estar craftando ele Ó Outro curirinho Vamos tentar pegar aqui Um pet mais forte, né? Vamos parar aqui Beleza Ó Nossa É porque curirinho Já é os comuns, né, galera? Vamos comprar Desse aqui, ó É bem caro Mas compensa Vai vir com muito mais força, né? Vamos lá, ó Peguei um épico Nossa Peguei o Vegeta épico, galera Muito bom Então Esse egg aqui É muito brabo Nossa Misterioso Nossa, galera Peguei o Misterioso ali É bom, será? Não, peraí Nossa, galera Olha isso Peguei Esse aqui, ó Misterioso De 3.60 trilhões Olha isso E o Vegeta aí Ele dá 1.08 trilhões Nossa Que surreal, galera Tenho muita sorte Ó, vou mandar aqui um pet pro cara Já que eu tô bem fortão Vou mandar aqui Curirinho, vai Vou mandar 3 curirinho pra ele Vamos lá Vou ajudar muito, galera Foi do mesmo jeito A galera me ajudou Eu vou retribuir Pra outra pessoa, né? Beleza Já mandei aí Galera Agora eu tô muito forte, né? Eu peguei esse aqui Vamos ver o qual é Esse aqui, galera Ó E vocês viram que não veio comum Só veio esse E esse aqui Já pensou a gente pegar esse aqui? Eu peguei um aqui De 0.73% De chance Nossa Muito Não Agora pode sair da frente Vamos tentar zerar agora Vamos ver Colocar no automático E vamos clicar, né? Vamos clicar Vamos pra cima agora, galera Se você quer mais vídeos aí Desse jogo Deixa muito like nesse vídeo Deixa o link do Roblox Nossa Tem um cara voando lá na frente Olha lá, ó Tá ativando o poder lá É Deixa muito like Nesse vídeo, tá? Se inscreve Ativa o sininho Deixa o link do Roblox Porque a gente faz sorteio também Belezinha? Vamos lá, ó Estamos avançando E sim, galera Conseguimos desbloquear O mundo do Titã É isso mesmo E pra mim conseguir, galera Eu tive que Vim lá no começo de novo E craftar, né? Fazer uma fusão do Vegeta É isso mesmo, Bluey Aí, ó Como eu já tinha o Goku aqui É Subsidium 13, eu acho Aí já aumentou minha força A única fusão que deu errado Foi a do Broly, tá? Que eu acabei perdendo aí Mas beleza Faz parte, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora, ó Vou desligar aqui o Auto Farm, né? Desliguei E vou vir aqui Teleportar pro começo do mundo Beleza E vindo do lado aqui, ó Já tá desbloqueado É sim, galera Eu vou lá mostrar agora pra vocês O novo mundo do Titã Ó, no começo aqui, galera Muito bem feito, ó Muito bonito, ó Tipo, é aquele Trilho de trem, né? Ó Ó, louco, mano Esse aqui é o mundo do Titã, velho Ó, isso aqui tem um cavalo aqui, ó Muito top, galera Ó, ó O tamanho do Titã aqui, galera, ó Ó o tamanho dele aqui Muito, muito top, ó Dá até pra tirar uma print aqui Se o cara quiser, ó Incrível demais, né? Então, vamos vir aqui Aí tem a máquina de fuse Beleza? Precisa fazer fusão Igual o Finestante Eu fiz no outro mundo E tá aqui os pads, tá? Tem aqui o de Robux, tá? Que é os Acho que é o Titã mais forte E tem aqui os de Moedas, tá? Que você pode estar comprando aí, ó Tem vários Titã aí também Muito forte, beleza? Vamos agora, galera Ver aqui Qual é a A força Desses heróis aqui Beleza? Vamos lá Vamos lá, ó Olha isso Olha as caras dele, galera Olha isso Nossa, muito, ó Tem uns ali meio triste E outros ali fazendo Um cara de mal, ó Esse grandão aqui, ó Os Titã grandão Muito bom, galera Dá pra farmar bastante Como vocês podem ver, ó Olha o tanto de Moedas que eu já tenho aqui, ó Tá vendo aí, ó 31 milhões eu tô ganhando Pro pet Ou pro pet não Pro personagem ali De inimigo que eu tô derrotando Tá vendo, ó Olha isso Muito bom Eu tô avançando bastante ali, ó Já tô no objetivo 2 Muito bom mesmo Gostei Vou completar um bilhão Aqui já, ó Beleza Vamos bater um bilhão Aqui a meta, hein Galera, ó Deixa muito like aí Porque pra me trazer Outra atualização Ou código Quando sair, né Vamos bater a meta aqui De um bilhão logo Beleza? Pronto Um bilhão E é isso Vamos voltar aqui pro início Desligar o autoclique E eu vou deixar farmando aqui Pra me conseguir Muitos bilhões aí Pra me comprar Vários pets, né Como vocês podem ver O mais barato aqui É 7 bilhões, né Só tem um Mas eu Se eu quiser deixar farmando aqui Eu vou conseguir Muito, muito mesmo Mas o nosso desafio Foi desbloquear A gente conseguiu Então Deixa o like pra me apoiar E muito, muito top, galera Ó Tem um personagem ali Pulando ali Tá vendo, ó Gostei demais, tá? Incrível Ó Incrível demais O jogo O jogo tá no link Da descrição É só entrar aí E aqui pra você Equipar mais pets Você já sabe É só tá É... Completando aqui, ó Comprar vários personagens Desde o começo Até o fim Tá? Pra você completar aí O index, né? Pra você equipar mais pets Beleza? Acho que você pode equipar Mais uns 3 ou 4 Eu não sei Mas é isso Beleza? Então esse é o vídeo É nóis Tamo junto Valeu Fui